Agora com o uso do descolador, solto o retalho, soltando o retalho lingual, soltando o retalho lingual, agora o retalho calatino, calatino lingual, soltando o retalho 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 lingual, Oito milieiro, o alaioz milieiro, né? Oito milieiro. Oito milieiro. A proximidade da broca, vou botar aqui, dez milieiro, tem de dez, né? Quatro milieiro por dez. E quatro milieiro por oito milieiro, que eu vou preparar. Vou botar o paralelômetro agora pra ver a metrômetro de paralelômetro. A posição do implante. Quer até ver o isolador? A ver. Vamos abrir a broca entre os dois, vamos abrir os dois, aqui. Aí. Trocar a broca, vou botar três milieiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, estamos pegando o implante ali, capturando o implante, é, deixa dar uma tomadinha no implante aqui, peraí, peraí, cadê, já está aqui, então aqui o implante, nós vamos agora botar o implante, afasta aqui, a furação está feita, agora ele está botando o implante, agora vamos botar a chave, agora com a chave, a gente vai parafusando, estamos parafusando o implante lá no osso, implante de 10mm por 4,5mm, vamos lá, aí, parafusando o implante, a gente vai parafusando o implante, o implante já está indo para outro lugar, afasta a perninha aqui, para não ver a parte alta, falta bastante, viu? aí você pode parar um pouquinho de filmar e depois a gente filma ele lá, se você quiser botar um componente angulado, ele vai ficar na posição certinha, olha lá, o implante está aqui, o tap implante, vai colocar agora o tap implante, você pode dizer se é um implante da Strong, da Sim, que é um dos melhores implantes, aqui é o implante da Sim, Strong, de 4,3 por 10mm, ele é... Patio, você quando botar isso aqui, não aperta muito... ...monimós... ...porque da hora de eu tirar, isso é complicado... Então, nós botamos aqui o tampo implante... Então, o jeito que foi feito, não tem problema nenhum, foi tudo medido, as angulares foram testadas... ...nossa senhora... Agora, vamos dar a sutura, praticamente acabou o implante aí... Aí, ó... Agora, vai suturar e daqui a três meses... Agora, está dando ponto... Segura... Botar a gengiva em cima do implante... Esperar um período para criar o uso... E fazer o serviço... Até a próxima... ...missão do... ...e que a próxima... ...missão...